Olá, amigos, muito bom dia a todos. Está entrando no ar mais uma edição do AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e no programa desta sexta-feira, hoje dia 4 de março de 2022, nós vamos seguir falando sobre os impactos da guerra da Ucrânia no agro brasileiro. Também vamos falar sobre a crise dos fertilizantes e as ações que estão sendo tomadas pelo Brasil para se tornar menos dependente destes insumos. Tem ainda, é claro, a previsão do tempo, as cotações de mercado e os destaques do portal AgroLink. Na abertura do programa de hoje, eu destaco que a Nissan Frontier foi desenhada com mais tecnologia para facilitar o seu dia a dia. O melhor da tecnologia japonesa garante mais facilidade para fazer manobras com a visão 360 graus e muito mais conectividade, com o sistema multimídia Nissan Connect, com Android Auto e Apple CarPlay. Nissan Frontier desenhada para fazer mais. Em agrolink.com.br você vai saber que já chegam a 180 números de casos de ferrugem asiática. A maioria está concentrada em Goiás, com 70 ocorrências do fungo, seguido do estado do Mato Grosso, com mais de 60. Na soja, as cotações do grão atingiram a máxima de nove anos. O contrato corrente da bolsa em Chicago alcançou a média superior a 16 dólares por bushel. Na China, o gigante asiático está garantindo estabilidade no fornecimento de fertilizantes. Atualmente, os problemas são com o abastecimento russo, que responde por 20% destes insumos na China. E falando sobre boas notícias, a Expo Direto Cotrijal finaliza os últimos preparativos para a edição de 2022, que começa na próxima segunda-feira. Estes e outros destaques, você confere lá em agrolink.com.br. Eu reforço que neste ano, 2022, o Agrolink estará novamente presente na Expo Direto Cotrijal, no norte do Rio Grande do Sul, acompanhando em loco e realizando uma cobertura muito especial desta, que é uma das maiores feiras do agronegócio internacional. Nesta edição, nós estaremos de casa nova, em um estande moderno e super arrojado. Este novo espaço, ele contará com uma sala de atendimento ao público, estúdio de gravação e também espaço de convivência para os colaboradores, parceiros e também os visitantes da Expo Direto. Então, eu reforço, não deixe de nos visitar em Namitoc e fique por dentro de tudo o que está acontecendo na feira. O nosso estande do Agrolink fica no setor de imprensa. Endereço, anote aí, Avenida B, Rua 8 e a Expo Direto. Começa agora, na próxima segunda-feira e vai até o dia 11 de março no Norte Gaúcho. E como não podia ser diferente, nós abrimos o programa de hoje falando sobre os impactos da guerra no leste europeu, em específico recortando o mercado de fertilizantes. Em uma semana, os insumos tiveram uma alta de quase 6%. O aumento é uma das consequências da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, pois os russos são os principais fornecedores deste produto para o Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Mineração, o país pode ficar sem este importante insumo e os preços seguirão subindo. O Instituto diz que a falta destes produtos é também consequência da falta de estrutura brasileira para a produção nacional. Apesar da crise, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina buscou acalmar os produtores, dizendo que o governo tem garantias de entrega de novos fertilizantes. Eu quero também deixar aqui uma mensagem, não de tranquilidade, mas de equilíbrio. Primeiro, a safra brasileira que acontece nesse momento, que é a safrinha, que é a nossa safra maior, que se planta milho, ela já está acontecendo. Então, o que precisava de fertilizante para ela já chegou, já está com o produtor rural, ele já está plantando, ela está muito adiantada. Então, neste momento, nós não temos problema com a safrinha que acontece. A safra de verão é uma preocupação que nós temos, que será setembro, final de setembro, outubro. Mas também nós temos aí, do setor privado, a confirmação de que nós temos um estoque de passagem de fertilizante, um volume que é suficiente para chegar até outubro. Mas nós temos que ter moderação nesse momento. A agricultura brasileira continua trabalhando com alguma preocupação, mas com as lavouras para acontecer, para colher de milho e depois, em seguida, fazer a safra de verão. Então, o Ministério da Agricultura tem aí um grupo de acompanhamento que fala com as indústrias, que fala com os produtores, que fala com a parte aí de logística. Nós estamos também já conversando para, daqui a dois, três meses, a gente ter aí um fluxo mais rápido dessa chegada dos fertilizantes aos portos brasileiros. Tudo isso vai ser colocado, a gente tem que ter muita calma, muito equilíbrio nessa hora, porque a agricultura brasileira é forte, vai continuar forte, mas nós temos que dar as alternativas e as condições para que ela continue trabalhando e fornecendo produtos. Além da dificuldade do Brasil em receber o produto russo devido aos embargos de países vizinhos, a guerra também já chegou aos produtores ucranianos. Nesta semana, também, o prédio onde fica o escritório da Iara Internacional foi atingido por um míssel russo. A instalação fica localizada em Kiev e, apesar do ataque durante a invasão russa, ninguém ficou ferido. O vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, Enori Barbieri, analisou as condições diretas da guerra para o Brasil e, atenção, falou sobre a produção de milho ucraniana. A grande necessidade vai ser no segundo semestre e, até lá, a gente tem que saber se o conflito termina ou não termina, que libera o transporte marítimo para que esse produto possa chegar aqui. Agora, com certeza, os preços irão subir ainda muito mais do que já subiram, porque nós tivemos uma grande alta no final do ano passado por falta de gás na Europa e a Rússia deixou de produzir ureia para abastecer a Europa, mandando gás para a Europa. Os fertilizantes no Brasil subiram muito e, com esse conflito, certamente eles vão subir por conta que o mundo inteiro terá a demanda de fertilizantes. Mas temos outros problemas. A Ucrânia é o quarto produtor mundial de milho, o quarto produtor mundial em exportação e, certamente, os países que estavam comprando da Ucrânia vão procurar milho no mundo. O Brasil é um fornecedor de milho, a Argentina e os Estados Unidos, mas nós temos problemas de abastecimento pelas quebras de safra brasileira seguida que nós já tivemos. E a Rússia é o maior exportador mundial de trigo e o Brasil é um grande importador de trigo. Certamente o trigo vai subir no mundo inteiro, com isso o Brasil vai pagar o trigo mais caro e o pão de cada dia vai ficar mais caro. Não há como fugir desse conflito nos custos de produção, porque nós vivemos num mundo globalizado de comércio e isso é uma prática de compra e venda que vai ser interrompida por conta desse conflito. Em meio à crise dos fertilizantes causadas pela guerra, o Brasil quer reduzir a dependência do produto importado. Quem nos conta os detalhes é a repórter Gabriela Noronha. O Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes que consome, que são nitrogenados, fósforo e potássio, o chamado grupo NPK. No caso do potássio e dos nitrogenados, a dependência externa chega a 95%. Entre os fornecedores do Brasil está a Rússia, envolvida numa ofensiva militar contra a Ucrânia. Apesar da situação de conflito, que compromete as trocas comerciais com a região, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento avalia que a agricultura brasileira não será afetada. De acordo com a ministra Tereza Cristina, o país tem estoques de fertilizantes suficientes para abastecer o mercado interno até outubro. A ministra da Agricultura afirmou ainda que desde o ano passado, quando a Bielorrússia, outro fornecedor de fertilizantes, sofreu sanções dos Estados Unidos e União Europeia, o Brasil começou a buscar alternativas para atender o mercado interno. Segundo Tereza Cristina, o Ministério elabora um plano com medidas para reduzir a dependência do país em relação ao mercado externo. Para o curto prazo, o governo também pretende buscar outros fornecedores de fertilizantes. O plano A é buscar outros parceiros. O Chile tem potássio, então nós estamos já fazendo reunião. Nós temos ureia, que é um outro problema, que são os nitrogenados. Nós temos muitos países na região lá do Oriente Médio que também tem. Fizemos algumas viagens aqui no Ministério da Agricultura. Eu estive na Rússia para ver se a gente conseguiu um aumento maior das nossas cotas de importação. Eu estive no Irã. Eu mantive conversas por videoconferências várias com o Canadá. E eu estou indo para o Canadá dia 12. Tereza Cristina considerou que ainda é cedo para avaliar o impacto do conflito no leste europeu sobre os preços dos alimentos no mercado brasileiro. Reportagem Gabriela Noronha. Obrigado pela participação aqui no AgroLink News. Agora vamos saber como fica o tempo. Previsão completa. Chega agora com ele, Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Bom, este final de semana será marcado por mudanças no tempo, começando já pela sexta-feira. De forma positiva, no decorrer desses próximos dias, todas as áreas do país poderão registrar chuva e tempo seco em alguns momentos, visto que nós temos algumas regiões enfrentando problemas em relação às chuvas frequentes e outras em relação à falta de chuvas. Vamos lá. Já nesta sexta-feira, Lucas, nós observamos uma mudança no padrão das chuvas. A atuação de um vórtice ciclônico de altos níveis em conjunto com a alta da Bolívia, forte calor e alta disponibilidade de umidade formam um ambiente muito favorável para a formação de nuvens carregadas. Então, Lucas, aquele padrão de tempo mais seco no interior do sudeste, interior e nordestino, vai ter uma quebra. As instabilidades vêm na forma de pancadas de verão, mas podem ser localmente fortes. A exemplo disso, temos previsão para acumulados acima de 70 milímetros na parcela central da Bahia. As chuvas também ganham uma melhor distribuição nas áreas produtoras do Mato Piba e nos estados do Nordeste do Nordeste. Já no sábado, o tempo volta a ficar mais seco no norte de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Vale a menção para a atenção no sul do Mato Grosso do Sul, porque no decorrer desta semana que passou, teve chuvas, mas dada a situação hídrica da região, precisaria de mais chuvas para ter uma melhora mais visível. Agora, na metade norte do Nordeste, as chuvas podem se intensificar, trazer aí bons volumes de chuvas no sábado também. E sobre o estado de São Paulo, as chuvas podem permanecer, ao passo que vai estiando no Paraná e Santa Catarina. Ainda sobre sábado, Lucas, podemos ter um aumento das instabilidades sobre o Rio Grande do Sul, devido à chegada de uma nova frente fria. Mas antes dessa frente fria chegar, vamos ter um aumento no calor. E no domingo, o maior destaque fica para o Rio Grande do Sul, por conta dessa frente fria. Este sistema pode trazer bons volumes de chuvas lá no sul da região, mas ressalto que na sexta e sábado vai ser seco e quente, com algumas chances para chuvas só no final de sábado. Porém, ao que as projeções estão indicando, podemos ter uma permanência um pouco mais prolongada dessas chuvas no decorrer da semana, o que pode sim trazer algum alívio momentâneo para um amigo produtor, um aumento no vigor das culturas que estão em seus estádios iniciais, ou até mesmo na melhora da pastagem para os rebanhos. Pois bem, Lucas, fico por aqui. E para quem quiser mais informações e notícias do agro e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos um excelente final de semana. Muito obrigado pelas informações, um ótimo final de semana. Este é o Gabriel Luan Rodrigues, que sempre nos traz a previsão completa do tempo aqui no nosso podcast. Vamos agora aos indicadores agrícolas. Hoje, falando sobre o arroz, atualizando o mercado orizícola. Saca de 50 quilos, sendo vendida a R$ 80,00 em Boa Vista, em Roraima, R$ 73,29 é o preço do arroz em Paranavaí, no Paraná, R$ 69,40 é o indicador do arroz, isto em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Com estas informações, o AgroLink News fica por aqui. Uma ótima sexta-feira a todos, um excelente final de semana. Tchau! Tchau!